É isso aí pessoal, recebemos aqui um ponto equipado com motor 1.8, 8 válvulas flex, o carro vai fazer a revisão dos 25 mil quilômetros, na verdade nem existe a revisão dos 25, na verdade a revisão seria feita com 30 mil quilômetros, o dono resolveu antecipar a revisão e trouxe esse carro para a gente, fica uma coisa chata galera, porque fica parecendo que eu estou pegando no pé da montadora, mas por ser especializado na linha Fiat, eu ando decepcionado com a qualidade dos carros, e até mesmo por questão de credibilidade dos mecânicos, muitas vezes a gente passa um orçamento e o cliente pode até duvidar por causa da quilometragem, esse carro eu até duvidei que ele estivesse apenas com 26 mil quilômetros rodados, eu liguei o scanner, que é esse equipamento, e ele me mostrou aqui a quilometragem real, ele está realmente com 26 mil, 26 mil quilômetros, e o mais interessante, como é que um carro com nem 3 anos rodados, baixa quilometragem, e já está com o cilindro vazando, mostra para a gente aí de dentro, como é que a gente identifica o vazamento de óleo, aqui pessoal, esse aqui é um guarda pó que protege, e o cilindro já está vazando óleo, dos dois lados ou só desse lado, mostra para a gente lá o outro lado, vamos dar uma olhadinha, cilindro de roda vazando, isso não foi feito para durar 26 mil quilômetros, não tem como falar que foi mau uso da peça, é a qualidade das peças que a Fiat vem colocando nos seus carros, é que vem fazendo com que as manutenções sejam abreviadas, a maioria das revisões que poderiam durar muito mais tempo, estão tendo que, aqui ó, olha esse daqui, também vazando, com apenas 26 mil quilômetros, era uma peça para durar 80 mil ou até mais, mas só durou 26 mil, isso porque agora que a gente desmontou para ver, a gente não sabe quando começou a vazar, mas fica parecendo o que? Ah, o ADG está pegando no pé da Fiat por causa dos problemas que ele teve com o carro da Fiat e tudo mais, na verdade eu fiquei puto mesmo por causa do problema com o esquema do meu carro, mas isso aqui atrapalha a credibilidade da oficina, porque fica parecendo que a gente está empurrando um tipo de serviço no cliente, um serviço desnecessário em um carro novo, tanto que a correia dentada desse carro não vai ser substituída agora, porque não deu nem quilometragem e nem tempo, mas imagina ter que trocar a cilindro de roda, então baixa quilometragem.